E aí pessoal, beleza? Seguinte, vou compartilhar aqui uma série de vídeos sobre Punta Cana, um dos lugares mais incríveis e lindos do Mar do Caribe. No final do ano passado, 2019, eu e a Helô fomos pra lá, e nós simplesmente nos apaixonamos por esse lugar incrível. E é por isso que eu quero compartilhar com vocês aqui uma série de dicas, começando com o planejamento da viagem, como montar um roteiro, os principais passeios, os restaurantes que tem nos resorts, as bebidas, dicas no geral, alguns perrengues que passamos lá. E é isso aí, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva que vem muita coisa legal pela frente. Vamos lá! Se você está procurando um destino pra relaxar, descansar, não pensar em nada e se sentir num paraíso, meu, Punta Cana é de longe o lugar ideal pra você. Eu e a Helô fomos pra lá no final do ano passado, a gente estava bem estressado, a gente acabava de casar, então foi como entrou com uma luva pra gente. Nós encontramos uma super promoção na Black Friday, então fica aí a primeira dica já, fica de olho ao longo do ano, na Black Friday também principalmente, porque aparece muita, muita coisa boa. Esse destino é ideal pra todos os públicos, casais, famílias, amigos, enfim, tem diversão pra todo mundo. Punta Cana é uma cidade localizada na República Dominicana, na região do Mar do Caribe. O idioma oficial lá é o espanhol, mas se você não fala espanhol, não tem problema nenhum, você consegue se virar em portunhol numa boa, e se você fala inglês, melhor ainda. A moeda oficial deles é o peso dominicano, mas como turista, leva apenas dólar que você consegue se virar tranquilamente lá. Beleza, mas quando ir pra lá? Eu vou classificar aqui em três períodos principais. O primeiro dele, que é a alta temporada, vai de dezembro até abril. Esse período aí, ele é muito concorrido, porque além de ser bastante calor, é uma época seca, ou seja, é muito difícil chover. Porém, consequentemente, é o período mais caro. E o segundo período principal vai de maio a julho, que é um período mais quente ainda, porém um pouquinho mais úmido já. E aí o preço fica mais amigável. E o terceiro período vai de agosto a novembro. É uma época mais quente ainda e mais úmida, ou seja, um pouquinho mais de chance de chuva. E além disso, é uma época que tem chances de ter furacões, porém as chances são bem baixas. E é por isso que tanto as agências de turismo, os sites, aproveitam pra jogar o valor lá embaixo. Então aí uma super dica. Beleza, mas onde se hospedar? Punta Cana é uma cidade completa. E lá você encontra todas as opções, como Airbnb, hotéis menores, hotéis maiores, assim como os famosos resorts. Que na minha opinião, é a melhor opção pra ter uma experiência completa em Punta Cana. Lá você vai ter mais comodidade, mais conforto, mais diversão e praticidade. Porém, existem mais de 80 opções de resorts espalhados pela Horda de Punta Cana. E eu vou dar aqui algumas dicas pra ir afunilando e filtrando, até você ver uma opção legal pra você. Primeiro, o quanto você está disposto a gastar nessa viagem? Lá, os preços variam muito. Então faça o orçamento consciente. E lembre-se, se você for ficar em algum resort, a maioria deles é o inclusive. Então você vai ter bebida e comida à vontade, inclusive. Segundo, qual a praia que você quer ficar? Lá em Punta Cana, existem diversas praias, pra todos os gostos. Desde praias com água mais calmas, mar mais agitado, água mais transparente, areia mais grossa, areia mais fina, mar agitado pra surfistas, enfim, diversas opções. Terceiro ponto. Lá existem basicamente duas classes de resort. Os resorts exclusivos para adultos e os resorts que aceitam crianças. Então escolha a melhor opção pra você. Nós escolhemos o resort Rio Bambu, da Rede Rio, localizado na praia de Arena Gorda, na região de Bávaro. Essa é uma opção em que aceitava crianças. E aí, consequentemente, a praia ali da região era uma praia que tinha um mar bem calminho e era maravilhosa. Veja umas imagens aí. Música 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 Normalmente, os resorts são all inclusive. Então prepare-se pra comer muito. Ou se não, prepare-se pra se controlar muito. Lá, todas as refeições são inclusas e os bares ficam disponíveis 24 horas por dia. Uma outra coisa muito importante também são os transfers, que são aqueles transportes que te levam do aeroporto pro resort, dos resorts pro passeio e por aí vai. E gente, uma coisa muito importante também é o seguinte, Punta Cana é uma cidade muito pequena, que não tem muitas opções assim na cidade. Então não há necessidade nenhuma de alugar carro na cidade. Por mais que os resorts são maravilhosos e você consiga ficar dias lá sem sair dele, aproveitando toda a sua infraestrutura, existem diversos passeios muito, muito legais. Então uma recomendação muito boa é que vocês pesquisem na internet sobre esses passeios pra não deixar pra tomar decisões lá e cair na lábia dos vendedores. Vou fazer um vídeo aqui falando quais foram os passeios que a gente fez na nossa viagem. Fica de olho. Eu diria que o tempo ideal pra fazer essa viagem, pra você conseguir aproveitar o resort, fazer passeios legais, é pelo menos uma semana. E quando você estiver planejando a viagem, leve em consideração também o tempo total de trajeto até chegar lá. Porque quanto menor o tempo de trajeto, mais tempo sua viagem lá vai durar. Prefira chegar em Punta Cana na parte da manhã, porque dessa maneira você consegue aproveitar melhor do seu dia. Pegar luz do sol, aproveitar a praia, se tiver alguma festa, pegar a festa também. Fizemos nossa viagem pela empresa Avianca. Na ida, saímos de Guarulhos e fomos até Lima, no Peru. Fizemos uma escala super rápida e fomos direto pra Punta Cana. Na volta, saímos de lá, passamos por Bogotá, na Colômbia, uma escala muito rápida também, e chegamos até Guarulhos. Uma peculiaridade que pra economizar um pouquinho na nossa viagem, a gente pegou uma volta na véspera de Natal. Nossa, véspera de Natal no avião. Uma dica muito boa também pra comodidade, praticidade e economia, é dependendo da distância da sua casa até o aeroporto, é você pesquisar se no aeroporto que você vai pegar o avião, existem aqueles estacionamentos pra você deixar o carro. No nosso caso, valeu mais a pena deixar o carro nos estacionamentos próximos ao aeroporto, do que pegar um Uber, por exemplo, pra lá. Gostou desse vídeo? Então curte aqui. Mas esse vídeo foi apenas o planejamento da viagem. Nos próximos, eu vou trazer bastante conteúdo de como foi essa experiência incrível nesse paraíso, mostrando dicas, roteiros, quais passeios, curiosidades, comidas, bebidas. E, gente, se você tem alguma coisa, alguma dúvida, que você quer que eu traga aqui sobre Punta Cana, comenta aqui, deixa eu saber. E não deixa de assistir também um vídeo com os melhores momentos dessa viagem incrível, clicando aqui em cima nesse card. Então é isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau!